Hoje eu tô aqui com o bombom Rafaero e o bombom Ferreiro Rocher. Os dois são da mesma empresa, porém são bombons diferentes e vamos provar hoje pra ver qual é o melhor deles. E antes disso, já vem aqui e me segue. Já comenta qual desses dois é o seu favorito. Vou começar pelo Ferreiro Rocher. Bombom coberto com chocolate ao leite e pedaços de avelãs com recheio cremoso e avelã inteira. Tem uma avelã inteira aqui dentro. E tem mesmo uma avelã inteira aqui dentro. Se você gosta de Nutella, vai amar. Ele é crocante, macio, pedacinhos de avelã. Muito gostoso. E agora vamos para o Rafaello. O Eiffel com recheio cremoso e amêndoa coberto com coco. Esse aqui não vem embalado, ele vem só com uma cestinha igual de brigadeiro. Isso é muito bom. Os dois são muito bons, porém eu preferi o Rafaello. Ferreiro Rocher nota 9, Rafaello nota 10. Muito bom.